Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! Como podem perceber, minha voz ainda não está 100%, mas eu estou aqui postando vídeo todo domingo, toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, ao meio-dia, com voz ou sem voz, eu estou aqui com vocês, por vocês e pra vocês! E hoje, eu estou aqui pra um vídeo muito, 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 muito legal, em que simplesmente provaremos juntos um sushi de um real. É exatamente isso. Eu estava lá puçando o aplicativo, que vocês sabem que eu vivo nos aplicativos de comida, e eu simplesmente me deparei com um sushi onde tudo é um real. E assim, quem come sushi sabe que sushi não é nem um pouco barato. Tem combo de sushi de tipo 40 peças, que custa 200 e lá vai cacetada de reais. E aí, eu me deparo com um sushi de um real a peça. Tipo assim, se eu pegar 20 peças, que é normalmente que eu como, eu vou pagar 20 reais? Tô chocada! Mas é exatamente isso. Então, bora pro aplicativo, que eu vou mostrar absolutamente tudo pra vocês. E uma coisa que eu pensei aqui, vamos ler juntos as avaliações. Porque eu, particularmente, tenho um pouco de medo, assim, sabe? Porque sushi é uma coisa que, se não for, assim, super fresquinho, pode não fazer muito bem pro ser humano, né? Mas, pelo que eu vi lá, o sushi é incrível, tá? Porque, assim, uma carinha maravilhosa. Sashimi, puramaki, rosomaki, hot, tem até doce. Ó, eu digitei aqui, sushi 1, porque simplesmente tem vários. Sushi por um real, sushi por um real, uma peça um real, um real, um real, um real, um real, um real... Gente, eu tô chocada, tem muitos! Vou abrir um aqui, vamos ver. Olha, gente, esse aqui não tá certo, né? Se são 30 unidades, seria 30 reais. 40 unidades, 40 reais. Aqui tá 200. Gente, é uma farsa! Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Terminamos o vídeo por aqui, porque era uma farsa. Não, gente, aquele realmente era uma farsa. Mas aqui, ó, tô vendo aqui, 30 unidades, 30 reais. 35 unidades, 35 reais. 30 unidades, 30 reais. Boa! Agora sim, temos o sushi por um real. Olha, eu adorei que simplesmente, como tudo é um real, você pode escolher. Olha que tudo, monte o seu combinado de 40 peças a um real a unidade. Aí você pega de 5 em 5 e vai montando o seu próprio combo. E de todas as formas... Ah, não, aqui tem uns mais caros. Mas eu não vou pegar, porque eu só quero os de um real. Fiz o meu combinadinho de 40 peças com Batera Spice Salmon, que é um de pimenta, Batera de salmão, Uramaki salmão grelhado, Hot Hole, Migiri de salmão, Rosomaki de salmão, Sashimi de salmão... Sashimi é tenso, viu? Tenso, um real! E Uramaki de salmão com cream cheese. Ou seja, eu peguei basicamente tudo que tem num japonês por um real a peça. Ah, e é claro, eu peguei um hot doce de banana com brigadeiro, que eu não ia perder a oportunidade de comer um sushi doce aqui com vocês, né? Por um real ainda por cima. Gente, chegou! E vou dizer pra vocês que me impressionou do tamanho. Eu achei que por ser um real ia ser bem menor. Olha, aqui temos o Nigiri. Deixa eu pegar os palitinhos. Não sei pegar direito, tá, gente? Mas assim, é sobre. Tivemos um problema técnico... Enfim, um probleminha aqui. Enfim, esse aqui é aquele Batera, Baterá. Eu não sei se tem acento. Aí aqui temos o Uramaki. Vamos ver o Uramaki. Gente, assim, tá meio desmanchando, né? No caso, vai desmanchar tudo no meu estômago mesmo. Então, acho que não é esse o problema, assim. Até porque eu paguei um real, eu não posso estar reclamando. Meu Deus, tá desmanchando. Hot sashimi. E aqui temos o doce de banana com brigadeiro. Bom, bora provar isso logo, porque daqui a pouco vai desmanchar até a caixa, né, gente? Assim, tá desmanchando tudo. Mas antes, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Bom, então vamos lá. Vou começar esse aqui. Deixou a desejar, hein? Tiquinho de gente, véi. Tamanhinho dele. Tadinho. Tão mirradinho. É, esse aqui realmente ele vale só 50 centavos, né? Porque um real tá caro. Será que eu vou arriscar aí sem shoyu, sem nada assim? Na cara e na coragem pra sentir o gosto real, oficial, sem o shoyuzinho? Eu vou. Eu vou porque eu faço tudo por esse canal maravilhoso, não é mesmo? Então eu tô aqui, ó. Hum, hum, bom. É bom. Não é o melhor sushi do mundo. Mas, bom, eu achei gostoso. Achei saboroso. Arroz bom. Provaio esse hotzinho aqui. Chocada, tá? Esse hot é grande também. Tudo que o outro tem de pequenininho, esse aqui tem de grande. Ah! Hum, 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 hum. Uhum, uhum. O hot é muito bom. Gente, o hot é muito bom. Tipo, muito bom mesmo. É que eu sou zero chata pra sushi também. Mas, assim, jamais diria que ele é muito mais barato do que os outros, sabe? Vou de nigiri. 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 Ele quebrou, né? Vocês viram aí? Mas eu até gosto com menos arroz. Hum. Olha, esse eu não fui tão feliz assim, não. O arroz tá meio grudado nos meus dentes. Assim, é aquela história, né? Que eu sempre falo pra vocês. Negócio tá quase de graça. Reclamar eu não vou jamais. Mas, não vou tá reclamando. Mas, o nigiri, pelo menos, eu não repetiria, assim. Nem pro real. Piadista. É, não gostei, não. Gente, impressionante que o negócio desmancha. Parece que o arroz, ele não tem liga, sabe? Tipo, isso realmente não é normal. Não podemos falar que é normal, porque não é. Mas, assim... Gente, eu pego o negócio e ele desmancha. Não, 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 não. Olha isso. Observem o que está acontecendo. Eu tento puxar ele. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu tô imaginando aqui. Você pega, chama seu crush pro jantar à luz de velas. Aí, você vai pedir um sushi. Aí, você vê um sushi de um real, né? E você pensa... Poxa, vou dar aquela representada. Um sushizinho ainda por um real. Aí, quando chega na hora de comer, não dá pra comer. Porque a comida está o quê? Desmanchando. Não, tá legal. Real. Vou pegar com a mão. Pronto. Hum! Hum! Esse eu gostei demais. Ele tem um temperinho verde. Nossa, eu gostei muito desse. Hum-hum. Bem gostoso. Porém, realmente, o arroz tá muito estranho. Porque ele tá desmanchando, gente. Esse aqui é de pimenta. Ele desmanchou também. Mas é sobre isso. Não. Meu Deus. Fica até com calor. Uh! Pimenta, viu? Nossa, tem muita. Eu que pedi, né? É óbvio. Não posso reclamar disso, porque quem pediu fui eu. Mas tem muita. Tipo, muita. Nossa, me deu até calor. Ui! Ui! Enfim. Vamos lá, que tem várias coisas aqui pra provar ainda. Tem esse aqui. Que é aquele... É. É. Não tem, né? Como ser uma apresentação incrivelmente maravilhosa. Tem dupla disso aqui que custa 90 reais. Como que, né? Negócio que... Olha isso. A apresentação dele realmente não é, tipo, nem um pouco bonita. Nem um pouco mesmo. E agora tem os meus cabelos dentro, que eu acabo de botar o cabelo dentro. Ah! Mais ou menos! Eu amo que eu interajo com vocês como se realmente tivessem pessoas. Tem, né? Eu sei que vocês estão aí, mas no momento eu tô aqui sozinha, no meio da sala, gravando sozinha. Eu e Deus. E esse sushi que desmancha no meu hashi. Tá aqui ele. Gente, o tanto que tá desmanchando isso aqui. Olha isso! O arroz tá descolando da alga. Enfim, né? Vamos lá! Mas esse e o sashimi que eu tô deixando por último, pra ver se eu creio coragem. Porque assim... Coragem, tá? Coragem, eu preciso! Muito bom! Meu preferido até agora. Com certeza. Na realidade é meu preferido na culinária japonesa mesmo. É esse uramaki de salmão com cream cheese. Mas ele é realmente bem gostosinho. Depois eu gostei desse aqui, que é esse batera de salmão. E o resto eu não gostei. Basicamente assim. Tá, tá bom. Eu vou pro salmão. Essa é a hora da verdade, né? Que assim, o salmão puro mesmo. Sem nenhum shoyu. Só pros corajosos. Tá meio quente. Não gostei. Não achei legal. Não achei bom. Ó, falando bem sério agora. Eu tô brincando, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Mas, gente, é um real, né? Tipo assim, é muito barato. E é sushi. Não deixa de ser sushi pelo fato dele tá desmanchando. Não é mesmo? Ele tem o sabor de sushi. Tem ali o salmão, tem o cream cheese. E tem o arroz. Então assim, provavelmente eu venha pedir mais vezes. Sim. Porque assim, tem dias que a gente não tá disposto a gastar. Eu pediria esse uramaki ali, que tá uma delícia. Vou provar o quê? O doce. Vamos de doce agora. O doce tá bonito também, ó. Achei ele agradável. É um hot, na realidade, né? De banana com brigadeiro. Esse nem tem arroz, nem nada. É só banana e brigadeiro. E alga. Ó, literalmente isso. Banana, brigadeiro e alga. Acho que não tem como ser ruim. Hum! Bom, hein? Nossa, achei muito bom. Hum! 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 Gente, banana, né? Delícia. E o brigadeiro é uma delícia. Gente, eu amei. Barato? Gostoso? Doce? Perfeito? Hum! 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 E agora, é claro que eu não ia perder a oportunidade de ler as avaliações com vocês. Tô com dente sujo. Tô branca, né? Gente! Parece até o fantasminha, camarada. Vamos para as avaliações. Tem muita avaliação. Misturaram os itens quentes e frios, deixando tudo morno. O arroz estava bem ruim, assim como os peixes e o temaki. Não valeu a pena. Olha! Olha esse comentário que ótimo. Olha! Sinceramente, é muito ruim. Oleoso, mole, mal embalado. Desculpem, mas para ficar ruim, tem que melhorar. E eu achando que eu estava sendo rude ao falar que, né? Estava ali desmanchando, que não era tão legal o fato de desmanchar. Para ficar ruim, tem que piorar. E sobre? Demora na entrega e, lógico, chega tudo murcho e frio. Esse eu não concordo, tá? Porque até os hotes, que no caso, né? Murcharia porque é frito, veio super crocante. Então, não concordo. Sushi maravilhoso! Pedirei mais vezes. Olha como tudo na vida são gostos, né? Tipo, ali a menina amou. Eu vou pedir mais vezes, mas aí eu vou selecionar quais que eu quero. Que no caso vai ser o Uramaki e esse Baterai e o doce. O doce, ó, top. Demorou demais e a apresentação estava muito diferente da foto. Não recomendo. É, a apresentação estava bem diferente mesmo. Gente. Pelo preço, esperava mais. Especialmente do Temaki. Não dá vontade de pedir de novo em meio a tantos japoneses bons. Pelo preço, esperava mais? Gente, é tipo o auge do barato. Um real. Mas tudo bem. Sem peças. Uma caixa veio ok. A outra tudo ruim. Murcho e engordurado. Mordi a isca do preço. Aí o outro. Delicioso, fresquinho e ótimo tamanho. Enfim, galera. Tem muita, muita avaliação. Tipo, real. Não estava bom. O hot estava frio e murcho. O Uramaki estava borrachudo. Sensação de não estar fresco. Eu mesma aqui, com um pratinho de 40 peças, tive várias opiniões diferentes. Então é claro que vai ter diversas opiniões de diversos gostos. Mas, em suma, eu, Carol, achei bom. De verdade. Os que eu falei, né? Os que eu realmente gostei. Alguns outros eu realmente não repetiria. O sashimi eu também não repetiria. Real. Mas, é um real, né, gente? Real. Mas é um real. Entenderam? Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag um real. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.